Opa, muito, mas muito boa noite Azulinos e Azulinas Hoje o programa Dragon Mania foi a tarde, né? Porque eu estou em Salvador e como eu estou em Salvador Quis curtir um pouco aqui da cidade, né? De todos os santos, da Bahia de todos os santos Com meu netão lindo e maravilhoso Olha ele aqui, ó Ai meu neto lindo Tá vendo? Ai meu neto lindo Então eu estou aqui em Salvador curtindo Por isso que eu fiz o programa mais cedo Eu não sabia que horas poderia começar Por exemplo, são agora nove horas e doze minutos Como eu não sabia que horas eu ia começar Então eu não quis atrapalhar vocês Estamos aqui no Happy Hour, né? Esse lindo bar aqui, ó Em Salvador E aqui a pouco vai ter o jogo do Esporte Clube do Recife A gente vai assistir o Esporte Clube do Recife Mas antes eu vou tomar minha cerveja gelada Aqui nesse vazio Claro, acompanhado da minha família Tá todo mundo aqui, ó Minha filha Minha filha Minha filha, o marido dela O meu rap Minha irmã O marido e minha mãe Então a gente tá todo mundo aqui É só um rap Só pra avisar pra vocês Tons meus vasolinos Acredito em confiança Eu sei que a gente foi muito mal Muito mal mesmo No campeonato do Sergipano Que o título era nosso Era pra ser nosso Mas infelizmente Deixamos escapar Mas eu acho que a diretoria tá trabalhando A gente tem mais aqui apoiado Não dá pra chegar Nesse início do campeonato E virar as costas Não, temos que apoiar sim Claro Críticas terão que vir Caso o time não decole Caso o time fique lá embaixo Mas por enquanto Vamos apoiar Vamos incentivar Dia 4 Tem um jogão Lá Em Maceió Contra o CSA Acredito Em um belo Resultado Para o confiança A vitória É muito importante É um resultado Que qualquer coisa pode acontecer Pode ter uma vitória Pode ter um empate Pode ter uma derrota Mas eu como torcedor azulínio Volto com certeza Estarei Não só torcendo Como estarei lá Em Maceió Para apoiar O meu querido Amado Dragão Azul Do Bairro Industrial Meu placar não muda não Meu placar vai ser 2 a 1 Para o confiança Na vitória Acredito em você também Tá Esse foi só um happy hour Agora eu vou tomar Minha cerveja gelada Mas amanhã Eu estarei de volta Com o programa Dragão Mania Em Aracaju Ó Conto com a presença De todos vocês Tá certo Agora vou começar A tomar minha cerveja Tomar logo Minha cerveja Ô cara rapaz Cadê minha cerveja Todo mundo bebe Só eu que não bebo Conto meu copo aí E a gente tá aqui Cadê meu copo Que meu neto ali Vai encher de beijos Daqui a pouco Gente É um happy hour Uma boa noite a todos Amanhã Tem programa Dragão Mania Diretamente nos estúdios Do canal Poderoso Dragão Mas por enquanto Agora É hora de Tomar uma Porque hoje É quarta-feira Sem lei Tá certo Um abraço a todos Até lá Dabora Tchau 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 Obrigado.